Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um videozinho de Clash Royale E é o seguinte galera, se você é novo no canal já aproveita para se inscrever Já vai deixando o seu like também para ajudar e continuar apoiando muito o canal, beleza? E é o seguinte, hoje a gente vai ver se eu ganhei ou não aquele arqueiro mágico Que eu mostrei para vocês no vídeo de domingo, se eu não me engano, acho que foi domingo que eu mostrei para vocês Muita gente comentou e hoje a gente vai ver quem acertou aqui, ó Vocês já sabem que é o desafio do arqueiro, né? Que eu tinha mostrado para vocês Aí, beleza, saiu o negócio na tela ali, ó Eu mostrei para vocês que era o desafio do arqueiro e que eu tinha uma derrota Muita gente comentou, se você não comentou deu mole E vamos ver se hoje vocês vão acertar Antes disso, a gente vai abrir esse baúzinho do Clash aqui, ó 10 barra 10, ganhar mais uma lendária, será? Ó, vou ver até aqui na tela, ó, 2 Ó, para vocês verem eu estou abrindo ao mesmo tempo, ó, 2 Goblin Não vai vir... Ih, eu acho que vai vir lendária Eu acho que vai vir... Eu aposto que vai vir lendária, mano Você quer apostar comigo que vai vir lendária? E vai vir lendária de novo, irmão! Pelo amor de Deus! É mais uma lendária, mano Já é a segunda semana seguida que eu tiro lendária nesse baú, velho Não é possível Só falta ser mago elétrico agora, mano Cemitério! Boa, mano! 2 barra 10 no nosso cemitério aí, ó Rumo ao nível 4 Falta só mais 8 para a gente botar nível 4, mano Cara, nem acredito É a segunda semana seguida que eu não tiro lendária nesse baú, velho Caraca, moleque E é o seguinte, eu não vou mais enrolar Ó, tá aqui para vocês Eu fiz apenas 6 vitórias nessa minha última tentativa, mano Aí depois que eu perdi, eu falei Ah, mano, quer saber? Desisto! Não vou jogar mais Que se lasque esse mágico arqueiro real do gelo aqui, mano Tô nem aí E a gente vai abrir esse baúzinho aqui, ó De 6 vitórias 3.100 de ouro 11 teslas 13 flechas Eu ia falar arcos Nem existe arcos nessa merda, mano Ele tem 6, 7 ar... Ok Baúzinho xexelento Eu tirei uma lendária nesse daqui, mano Não nesse baú, obviamente Mas eu tirei uma lendária nesse desafio Qual que era a lendária, mano? Faz tanto tempo que eu nem lembro mais Eu acho que foi o... Spark, mano Que eu tirei no baú de 8 vitórias, mano Eu não tenho certeza absoluta Mas eu acho que é isso Bora fazer uma batalhazinha aqui Pra gente perder de novo Porque como vocês sabem Eu sempre perco Porque como vocês sabem também Eu sou muito ruim Então vamos que vamos E aí, parça Vai jogar? Vai jogar? Não vai jogar? Beleza Beleza, Zé Morteiro Eu vou jogar aqui, ó Porque daí ele muda ali O agro dele, ó Top Ok, beleza Ok, mano Sem problema Por enquanto tá... Ah, mano O problema é desse Zé do Morteiro aqui Que ele vai ter foguetão, mano 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 Eu vou botar meu... Ah, velho Que desgraça Esses caras tem foguetão no deck, mano Ah, já brochei, mano Perdi Vou botar aqui Porque eu vou arriscar, mano Mas eu tenho quase certeza Que ele vai ter foguetão, mano Ah lá Sabia que ele tinha foguetão, mano Eu sabia Que essa desgraça Tinha foguetão Eu sabia Ô, filha de satanás Viu? Ah, mano Que saco, velho Vai dar mó rolê Pro ganhar desse cara aqui, mano Na moral mesmo Beleza Eu vou continuar forçando aqui Porque eu vou continuar, mano Essa é real Vou botar você aqui Eu vou deixar ele dar esse dano Porque eu vou tentar sair Num contra-ataque aqui Em cima dele, mano E aí Eu vou deixar ele dar esse dano Dá pra ganhar, dá pra ganhar, mano Ganhamos Ganhamos Filho da mãe Desgraçado, chora aí Ô tio do morteiro Chora aí, Zé Ruela Meu Deus, nem acredito que nós ganhamos isso, mano Putz, cara, foi sensacional Tô até passando mal aqui, viado Meu Deus do céu, velho Eu achei que ele ia ganhar, mano Se eu fosse ele, eu não teria defendido não, sabe por quê? Era só ele jogar o morteiro Que eu acho que ele levava, mano, deixa eu ver que nível que era o morteiro dele Morteiro não, desculpa O foguetão dele Não, o foguetão dele era 520 de dano, mano Tipo, era só ele jogar, mano Se ele jogasse Eu não sei se bem que Eu acho que ele ia perder de qualquer jeito Até se ele jogasse Ele tentou segurar o máximo possível Pra... Pra jogar o morteiro E aí... Se lascou, neném Bom, galera, esse bom vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Se você é novo Me segue nas redes sociais Por favorzinho Segue aí Segue aí, por favor Twitter, Instagram Pense o Mookie Tweet O que você quiser, cara Me segue aí, por favor E é isso aí, galera Tamo junto Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o Mookie foi grande, hein Então, por favor Seja doidão no like E é nóis Uh!